Chibamboshi faz um novo amigo no bar E ambos se tornaram bons amigos, pois eles gostam muito da família, então se identificaram Só que infelizmente, o novo amigo de Chibamboshi fazia parte do grupo inimigo Entretanto, ele decidiu desertar E a existência do Shisangumi dependia da captura de um membro da instalagem em Shirakawa Que por coincidência do destino, era o novo amigo de Chibamboshi Que era a próxima missão deles Eles conseguem chegar no núcleo do local da invasão Só que era uma armadilha, e lá eles ficam cercados por fogo, no centro do porão Enquanto isso, Ichibamboshi encontra seu amigo justamente lá dentro, da instalagem Shirakawa A única forma de seu amigo sair vivo e garantir a vida de sua amada irmã Seria matando Ichibamboshi E pela sua família, Hikojiro puxa sua espada contra Kondo E quando os membros do Shisangumi escapam da armadilha Lá fora, eles encontram seu amigo, o comandante Kondo Só que ele teria apunhalado justamente o alvo da missão, que deveria ser capturado E isso faz Kondo derramar lágrimas de tristeza E com isso, seria o fim do Shisangumi? E esse é o fim do Seu